Como eu disse para vocês, nós temos dois troféus, o Celtinha de Prata e o Pé de Breque. Celtinha de Prata é o destaque da semana, então eu vou começar com Celtinha de Prata. Celtinha de Prata, dessa semana, vai para Chico Buarque de Holanda, lógico. A frase do Chico, ele recebeu o prêmio Camões, vocês sabem que esse prêmio o Chico tinha recebido lá atrás e o Bolsonaro não quis entregar para ele. A declaração do Chico foi sensacional. Bolsonaro teve a rara fineza de não sujar meu prêmio de Chico Buarque após receber o prêmio Camões. Então, Celtinha de Prata para o Chico, parabéns Chico, parabéns, um abraço para a Carol também, mas parabéns para o Chico pelo prêmio Camões e pela sempre lucidez e estar do lado certo. E o troféu Pé de Breque vai para ele, Elon Musk. Elon Musk, meu Deus do céu, que triste. Você pensa que uma rede social como o Twitter, quantos usuários tem o Twitter no mundo? Deve ser mais de um bilhão. Está na mão de um cara que age como moleque, se comporta como moleque, é um moleque, aí tira verificado, bota verificado, aí verificado é só para quem paga, depois ele volta atrás. Então, Pé de Breque foi para o Elon Musk.